Atenção Cruzeiro, inserta rede 6x1 para o top de 6 segundos E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos aqui para o quinto episódio da nossa saga com o Cruzeiro no Futebol Manager 2018 A ideia hoje é abordar uma boa sequência de jogos do Campeonato Brasileiro envolvendo clássicos importantes, jogos contra Flamengo e Atlético Mineiro que eu vou jogar com vocês aqui agora Também falar aí de diversas negociações que estou fazendo nesse período da janela de transferência jogadores importantes deixando o clube também outros jogadores interessantes fazendo agora parte do elenco do Cruzeiro e também conhecer quem será o nosso adversário aí nas oitavas de final da Copa Libertadores Aqui estamos no elenco do Cruzeiro já dá para vocês notarem uma ou outra diferencinha aí, né? Alguns jogadores novos aqui também podem reparar aí que alguns elementos saíram Então já vou falar primeiramente de transferência que eu acho importante abordar Esse é o jogador que eu estava tentando trazer, o Douglas, aquele volante revelado pelo Vasco Só que eu não consegui trazer porque o City estava querendo que pagasse o salário todo dele que é mais de 800 mil Aí eu não tive condição de trazer Eu até tentei fazer uma proposta menor e tal Só que eles não liberaram mesmo Então, fatalmente, né? Esse jogador não virá para o nosso clube Mas vamos aqui Histórico de transferências O que aconteceu desde o último vídeo? Eu comprei um jogador que foi o Carlos Ascuas É um peruano Eu tinha até falado lá no início que iria contratá-lo, né? Um jogador que eu joguei contra Ele é do Alianza Lima Então eu trouxe ele por 2 milhões e 600 mil reais O que é um valor bem baixo, por sinal E ele já chegou avaliado em 9 milhões e meio Quer dizer, a mera chegada dele ao Cruzeiro Já ajuda bastante a parte financeira É um jogador que eu penso em usá-lo como zagueiro, eventualmente Já que ele é muito bom na função E também no meio campo, naquela função ali do Box to Box Que ele também é excelente para fazê-la Então eu trouxe esse atleta, 26 anos Eu penso nele muito mais para utilizar mesmo Do que pensando em revenda, tá? Eu quero usá-lo no time Também trouxe o Kennedy O pontinha lá revelado pelo Fluminense Jogador que pertence ao Chelsea Conseguiu um empréstimo pagando uma pequena parte do salário dele A gente vai pagar aí o referente a 50% do salário, né? Porque o salário dele seria de 447 mil E eu vou estar pagando 224 Enfim, acho que foi uma contratação interessante Um bom ponto esquerdo Também pode jogar pelo lado direito E é um jogador tecnicamente muito bom Eu consegui trazê-lo por empréstimo até dezembro de 2019, né? Até o fim da próxima temporada E foi uma situação que também aconteceu com o Gerson Que é aquele meia que pertence à Roma Também revelado no Fluminense Jogador que pode jogar aqui pelo lado direito do campo Pode jogar na articulação por dentro Naquela linha mais defensiva Também pode jogar como meia armador Pode quebrar um galho até na ponta esquerda Enfim, eu trouxe esse jogador também pagando uma pequena parte do salário Apenas 147 mil de um contrato de 489 Acho que é 30% do salário Alguma coisa assim É um jogador que também vem pra compor elenco E também veio emprestado até dezembro de 2019 O contrato do Ascuas Que foi o jogador que eu comprei de fato É até dezembro de 2022 Que é pra garantir o jogador mesmo, né? Não ter necessidade de liberá-lo por qualquer coisa Agora falando de quem saiu, né? Primeiramente Ariel Cabral Que eu tratei da venda dele no último vídeo Aí foi vendido por 20 milhões e meio de reais O que dá acho que uns 5 milhões de euros E aí já tá avaliado no dobro lá no Southampton Normal, né? Por ser um jogador que foi pro futebol inglês No futebol inglês, especialmente no FM Os jogadores são muito mais caros Do que em ligas como a brasileira Porque o jogador que joga lá O jogo avalia ele de uma forma mais alta Até por isso é difícil a gente trazer jogadores Que estejam bem no futebol europeu Em outros clubes Também o Tom, que é um jogador da base Ele tava emprestado, voltou do empréstimo Aí eu mandei ele por empréstimo aqui Pra quem quis Na verdade quem levou foi o São José Aí do Rio Grande do Sul Vai lá ficar até o fim da temporada Eu vendi o Digão A proposta que apareceu foi do Atlético Nacional da Colômbia Paciência Eu vendi porque ele tava um pouco insatisfeito Querendo jogar mais E como ele é o quinto zagueiro, né? E é um bom zagueiro de fato Mas ele é o quinto zagueiro da minha lista de preferências E eu tenho ali jogadores que eu considero bons Voltando, como é o caso do Fabrício Bruno Que vai voltar no fim do ano Tem bons zagueiros da base Tipo o Arthur, tipo o Kaká Enfim, como eu tenho muito zagueiro Eu falei, bom, vou vender o Digão Que eu consigo aliviar um pouquinho a folha salarial E recebo um dinheiro também pra dar uma equilibrada no balanço E foi isso que aconteceu O Digão foi negociado aí por 6 milhões de reais Que foi um, acho que um milhão e 600 mil euros Uma coisa assim E por fim vendi Mancoejo O Mancoejo tava insatisfeito Tava reclamando, tava enchendo a porra do saco Eu olhei e falei, o Mancoejo Na moral, mano, você tem 29 anos Você não vai evoluir Você não é titular do meu time Nem vai ser Então, se eu consigo fazer um dinheiro com o seu Eu vou fazer agora Essa venda saiu aí por 37 milhões de reais O que é 10 milhões de euros, no caso Aí o Flamengo pegou um pedaço O Independiente pegou um pedaço também Mas enfim, eu consegui receber um dinheiro legal Pela negociação dele 37 milhões de reais É o mesmo preço que eu peguei no Romero Que eu peguei não, né Eu peguei só metade É 10 milhões de euros mesmo Que era o valor que ele tava avaliado Então, enfim Segue a vida, vai embora O Mancoejo também é outro jogador que eu vendi E emprestei o Hugo Ragelli Atacante aí pro Almeria É um jogador que eu emprestei Eu tentei vender Mas na verdade não teve proposta Aí eu emprestei mesmo E ele foi pro Almeria Tem várias transferências Que estão acontecendo nesse momento Tá? Aqui, ó Todas, ó Se liga Um monte de jogador que eu tô emprestando É... Vendendo Só tem um caso que eu nem queria vender Que foi o Sassá O Sassá tem aqui uma cláusula de rescisão Ele tá muito bem Mas ele tem uma cláusula de rescisão De 30 milhões de reais Né? E o Hoffenheim Da Alemanha Fez a proposta de 30 milhões de reais Então eu não tenho como rejeitar Eu propus um novo contrato pro Sassá Aqui, ó Tá vendo que tá até como alterar a proposta E tudo Eu fiz uma proposta de renovação de contrato Se o Sassá aceitar essa proposta Ele não vai sair E o salário dele vai aumentar Legal também Eu tô querendo mantê-lo Não quero vender o Sassá Mas se ele preferir a proposta do Hoffenheim Aí ele vai embora Eu não vou ter muito o que fazer Então Tamo em dúvida aí Podemos perder o nosso principal atacante Esse Marcos Leme É um preparador de goleiro do Sub-20 Que eu tô trazendo lá Do Vitória Que ele tem bons atributos aqui É... Bruno Ramírez Voltou do empréstimo E eu estou emprestando ele Pra gloriosa Tom Benci Não pretendo usá-lo Apesar de que talvez Ele teria até alguma utilidade Ali no meu elenco Mas eu não quero usar Então eu tô arrumando Um empréstimozinho dele Lá pra Tom Benci O Douglas eu já desisti O Hugo Ragelli tá acertando O Joel tá com uma proposta boa De empréstimo Que é do Werder Bremen Eu tentei vender Tá até aqui ó Listado por transferências Dispensável Só que ninguém fez proposta Boa de transferência Só valores menores Do que o Joel tá avaliado E eu não vou vender Um jogador tão baixo assim Aí eu ofereci ele Por empréstimo Pra algum clube Eu tava jogando em euro Porque eu gosto mais De jogar em euro Aí eu ofereci ele Por empréstimo De forma que seria Pro clube pagar 100 mil euros Mais o salário Do jogador por mês E aí o Werder Bremen Aceitou as condições E agora tá negociando Com o Joel Então é bem provável Que o Joel seja emprestado Ao Werder da Alemanha Também tô emprestando João Luiz, Zé Gabriel, Márcio, Kaká Lucas Soares e Jonathan Brás Todos os jogadores da base Que pediram pra serem emprestados Vieram enchendo o saco Ficaram descontentes Aí eu resolvi Que eu vou emprestar a todos Porque talvez Eles consigam evoluir melhor Jogando Mesmo que seja Num clube menor Do que ficando Ali só no sub-20 E tal Só no elenco reserva Aí eu ofereci Esses jogadores Por empréstimo Todos eles estão aí Negociando as suas saídas E paciência, né? Eles que vão Aí o elenco Deu uma mudadinha um pouco Só mostrar aqui A tática tá muito parecida Com o que a gente jogava Às vezes eu faço Um ajustezinho ao outro Dependendo da partida No momento esse Tá sendo o meu time O Fábio ficou lesionado Vou até falar Sobre a lesão dele Ele ficou várias partidas fora O Rafael Jogou no gol E na minha visão Pelo menos Fez partidas muito boas Aí Edilson na lateral Dedé e Murilo O Murilo tá aqui Porque o Manuel Está suspenso Dedé e Murilo Parar na lateral esquerda E o Egídio lesionou Lesão grave Vai ficar um bom tempo fora Bruno Silva e Lucas Silva Volantes Rafinha Arrascaeta e David Arrascaeta jogando por dentro Porque o Thiago Neves lesionou E aí como eu trouxe lá Um ponto esquerda Que é o Kennedy E eu tenho também o David Eu tô usando o Arrascaeta por dentro O David na ponta E o Kennedy fica no banco Meu atacante vai ser o Sassá Pelo menos enquanto puder ser ele E aqui no banco Fábio Ezequiel Léo O Ascu Esse já fica no banco aqui Apesar de estar recuperando de lesão E todo isso pra lateral esquerda Henrique Gerson Raniel Robinho Kennedy E o Angulo Com o Marcelo O Angulo Só pra mostrar É aquele jogador Que tava afastado por doping Ele tá liberado já Era até 30 de junho Agora no mês de julho Ele já pôde até entrar Inclusive já fez a estreia E não jogou bem não Mas enfim Foi bom já Já fez seu primeiro jogo Pelo Cruzeiro E está à disposição aí no banco Marcelo também no banco O Fred está lesionado Vai ficar aí mais Três meses fora E os atributos dele despencando Eu não sei como é que eu vou fazer A partir do ano que vem Porque eu acho que ele vai estar muito mal E eu acho que ele não vai melhorar Enfim Thiago Neves Com os atributos caindo muito também Especialmente os atributos físicos Técnicos também tá perdendo Eu até pensei um pouco Em vender o Thiago Neves Tive uma proposta baixa De um clube inglês Acho que foi o West Bromwich Mas a proposta era bem baixa Aí eu pensei Falei Nossa eu vou vender Mas eu falei Não Em memória Vamos pensar um pouquinho Na vida real também Não vou vender o Thiago Neves Por enquanto Então ele segue aqui No plantel Mas tá lesionado aí Por quanto tempo? Três semanas Vai ficar fora O Gidão lesionou Tornozelo partido Basicamente ele quebrou o tornozelo Três meses então Afastado dos gramados Vai fazer falta Porque nem o Pará Nem o Vitor Luiz Tem o mesmo nível dele O Manuel tá só suspenso E o Vitinho também lesionou Vai ficar aí 12 dias Duas semaninhas fora Lucas França É outro jogador que tava lesionado Também tá se recuperando agora Vou aqui pro calendário Pra gente olhar as partidas anteriores O último jogo que a gente fez Foi esse aqui Contra o Grêmio Copa do Brasil Vitória por 3x1 lá Desde então eu joguei Pelo Brasileirão 1x1 com o Grêmio Vamos abrir a partida aqui E antes de mostrar efetivamente Os lances do jogo Aqui o gol Nosso gol foi do Sassá O gol do Grêmio foi do Everton Gol no último minuto Mas olha que merda O Edilson foi expulso E o Fábio se lesionou aqui Aos 84 minutos O que aconteceu? Eu já tinha feito Três substituições O Fábio saiu lesionado E eu precisei botar o David Pra jogar no gol E ele até fez uma boa defesa Numa jogada cara a cara Mas eu fiquei só com nove jogadores E sem um goleiro Acabei tomando o gol lá do Everton No finalzinho Foi uma vitória que escapou Aí o nosso gol Foi marcado pelo Sassá Em cobrancinha de pênalti ali Deslocou o Marcelo Groi E o gol do Grêmio Foi marcado pelo Everton Olha lá David no gol Tá vendo? Aí ó Demo mole Esse jogo Não tinha muito o que fazer não Porque o Grêmio tava pressionando Pra caralho nesse final E a gente com o time todo Todo fodido lá Todo desarrumado Não tinha o que fazer mesmo Foi só Tentar retrancar Aí um chute do Everton No cantinho O David Não conseguiu salvar a pátria Então o jogo ficou 1x1 Depois tivemos a partida Contra o Santos Em casa Vencemos por 1x0 Mais uma vez Com o gol do Sassá Nessas partidas Eu não gostei Da atuação do time Achei que a gente fez jogos bem Meia boca Mas até que o resultado veio E isso culminaria Pouco depois Na perda aí Da nossa invencibilidade Que veio poucas rodadas A frente Aí a gente vê O gol do Cruzeiro Que nos deu a vitória Arrancada do Rafinha Rafinha é muito bom no FM Muito bom mesmo É o jogador mais efetivo do time Que mais dá assistência Que tem melhores notas Ele cruzou o Sassá Malandrão no primeiro pau Antecipou a defesa E fez o gol da vitória Por 1x0 Depois nós pegamos o Vasco Olha que bizarra a tabela A gente jogou 4 partidas Do Brasileirão em casa América Grêmio Santos E Vasco Depois 4 horas seguidas Corinthians Inter Vitória Bahia Contra o Vasco Foi um 2x1 Que não A gente começou muito bem o jogo Tava bem Mas o time deu uma morrida Depois ficou ruim Não gostei também da partida Veio a vitória Que é o que mais importa Mas a atuação não foi legal Aí vamos ver o nosso gol Luga Silva Henrique Henrique fez vários jogos Porque o Bruno Silva Teve uma lesão Nesse meio tempo também E Nossa O jogo demora Para mostrar esses gols Podia mostrar só uma coisa Mais objetiva mesmo Rafinha cruza Arrascaeta Aparecendo no segundo pau Para fazer um bonito gol E o Rafinha Que marcou o nosso segundo gol No jogo Aí a jogada sai do Arrascaeta Passa pelo Thiago Neves Arrascaeta Henrique Rafinha bateu Martins Silva foi para dentro do gol Com bola e tudo E o Vasco descontou no segundo tempo E o Vasco descontou no segundo tempo Bolinha parada Thiago Galhardo Ricardo Graça E gol do Wellington Que é um atacante Por fim Aí chegou o jogo bosta Perdemos aí a invencibilidade Perdendo o jogo para o Corinthians Lá no estádio do Corinthians 2x0 Gol de Henrique E Marquinhos Gabriel Foi um jogo que a gente jogou mal mesmo Mereceu perder Tivemos pouquíssimas chances O Corinthians também não teve muita chance Foi um jogo bem ruim Mas o Corinthians jogou melhor que a gente Mereceu ganhar Então assim Paciência Uma hora a gente ia perder mesmo Que bom que essa derrota veio no brasileiro E depois disso o time deu uma despertada Pênalti para o Corinthians no Itaquerão Não é assim uma novidade Vamos combinar E Marquinhos Gabriel fez o segundo gol do Corinthians No momento que eu botei o time todo no ataque A gente estava pressionando Mas ali veio um contra-ataque E a gente se fudeu Basicamente foi isso Cruzamento de Léo Príncipe Gol de Marquinhos Gabriel Jogadores que não são muito populares Entre a torcida corintiana Mas enfim Aí fomos para três jogos fora de casa E eu fiquei muito feliz Que a gente conseguiu três vitórias importantes Aqui nesse meio tempo O Fábio voltou e machucou de novo Por isso que agora eu estou esperando Ele ficar 100% mesmo Para botar ele em campo Para não correr o risco De acontecer isso de novo Esse jogo contra o Inter foi muito apertado Um jogo difícil Mas que a gente foi melhor A gente criou mais ocasiões Mesmo assim Merecendo ganhar E perdemos o Dedé no comecinho do jogo Com 23 minutos Só o Mito se lesionou E mesmo assim O Cruzeiro continuou em cima E a gente conseguiu Dois golzinhos Foi bem da hora Olha lá Na saída de bola A gente marcou esse gol O Inter tocou Tocou, tocou, tocou Tocou, tocou, tocou Toca, toca E errou Lucas Silva, Rafinha Lançamento do Rafinha Sassá na cara do gol Finalização muito boa Na frente do Danilo Fernandes E o David fez o nosso segundo gol Pouco depois Depois desse jogo aí Que eu comecei a sentir mais firmeza Em botar o David para jogar Que eu vi que ele estava rendendo legal Estava fazendo gol e tal Depois tivemos esse jogo contra o Vitória Também fora de casa Outro resultado bom Triunfo foi por 2 a 0 Golzinhos de Arrascaeta e de Sassá O meu time não estava bem assim Não jogou Mas jogou melhor que o Vitória E mereceu o resultado aí Aí nós temos o primeiro gol Que sai de um lateral Bola trabalhada Parará Redilson, Lucas Silva Thiago Neves Lucas Silva, Thiago Neves Sassá Tó com Arrascaeta Deu um belo tapa No canto oposto ali Marcando logo aos 6 minutos E na etapa complementar Ao 59 O Cruzeiro fez o 2 a 0 Jogadinha cretina do Vitória Chegou até o Rafael no gol Rafael bom goleiro Bom reserva O Fábio é melhor que ele No jogo Talvez na vida real também Mas o Rafael cata direitinho Aí a jogadinha Filha da puta Bruno Silva Pro Sassá Que ganhou na corrida Se antecipou ao goleiro O goleirão deu mole ali Ainda bem E aí tivemos o 2 a 0 Sobre o Bahia Num jogo difícil Um jogo apertado pra caralho E a gente só foi fazer os gols Ali no finalzinho do jogo Foi o jogo que nós perdemos Egídio E Thiago Neves por lesão Os dois na mesma partida Isso nos trouxe alguma dificuldade E foi o jogo inclusive Que eu botei o Angulo Pra jogar Fez a estreia dele Mas quem decidiu Foi o Sassá Que entrou no segundo tempo E conseguiu Resolver a parada Pra gente A gente tava tomando Uma pressãozinha do Bahia Timezinho do Bahia Joga legal E aí a gente Conseguiu o gol Puta golaço Do Sassá Passa do Robinho Que foi outro jogador Que entrou no segundo tempo Nesse jogo Eu botei o time Pra jogar com dois Centroavantes Na parte final Jogar com o Angulo E Sassá E aí a gente conseguiu Arrancar a vitória No fim E aí cruzamento de Rafinha E a bola sobra pro David Lembrando os tempos De vitória Ele fazendo o gol Que nos deu A vitória Contra o Bahia Agora a gente vai pegar Flamengo Depois Atlético São os dois jogos Que eu vou jogar Nesse vídeo E aí depois Vamos ter Paraná Esporte Vasco Botafogo E Racing Racing Nosso adversário Nas oitavas de final Da Libertadores Aí os confrontos Ficaram Palmeiras Colocolo Chapecoense Santa Fé Emelec Corinthians Racing Cruzeiro Tucumã E Flamengo Estudiantes E Vasco Atlético Nacional E Grêmio Santos E Boca Juniors Enfim Eu acho que a gente Não deu sorte Pegar um time bom O Racing É um dos melhores Segundos colocados Eu acho que O Racing O Palmeiras E talvez o Santos Seriam os times Mais fortes Mas paciência Quem veio Foi o Racing Então vamos que vamos Só mostrar aqui As transferências O Renzo Sarave É jogador do Racing Mesmo Eles perderam O Lautaro Martínez Que foi pra Inter De Milão 97 milhões De reais Porra Esse Facundo Castro Jogador Que foi emprestado Eles venderam O Nery Cardoso Pro Santos Laguna Do México Paciência Venderam O Nery Cardoso E o Mariano Barreiro É um defensor Jogador que tá No elenco reserva O time do Racing É muito bom Pelo que eu olhei Dos jogadores E lembrando Que naquele amistoso Lá do início Da temporada Nós tomamos No cu Nós tomamos Um 4x1 Do Racing Lá na Argentina Jogaram melhor Que a gente Mesmo É Assim Foi quebrado Mas eles meteram Os gols O Lautaro fez um E o Lisandro Lopes Fez dois gols Na ocasião Então assim Acho que é um bom Ensinamento Pra esse jogo Da Libertadores Agora que nós Teremos o Racing Como adversário Nessa competição A minha ideia A minha vontade É realmente Ganhar todas As competições Se eu tiver que Poupar jogador Eu pretendo Poupar nos jogos Do Brasileiro Mas assim Eu quero ganhar O Brasileiro também Mas é porque Fisicamente os caras Não aguentam Entendeu? Estamos na liderança Do Brasileiro Com oito jogos Disputados Dezenove pontos Estamos bem Tem alguns times Com nove pontos Que estão atrás Da gente Então Se a gente ganhar Do Flamengo A gente abre Uma bela frente Nós vamos abrir Nós vamos abrir Três pontos De vantagem Para o segundo colocado O Sassá Com cinco gols É um dos artilheiros Do Brasileirão Rafinha Também é um dos melhores Jogadores Fluminense Leandro Donizete Leandro Donizete O Vitor Luiz O Vitor Luiz E o Vitor Luiz Está com as condições Piores ainda Vamos aí para o jogo O time do Flamengo Tem Henrique Dourado O ceifador Como seu centroavante Eles tem Diego Na armação Bom jogador Tem aqui o Geovânio Pontinha direita Pertensa ao Chang Jiang Quan Jiang Tem o Inarão Que eu acho Um péssimo volante O Jonas Que bate Que é uma beleza Hever E Rodolfo Como defesa O time do Flamengo É bem bom Um time bem forte Diego Alves Que é um grande goleiro Reflexos excepcionais E no banco Eles tem Everton Ribeiro Tem o Guerreiro Que aqui não está Suspenso pelo doping Não dá Propor um contrato Com o Guerreiro Não dá não Mas eu nem quero Guerreiro também Eu já tenho Um atacante caro Para porra Que eu não sei Como é que eu vou fazer Com ele Que é o Fred O que eu vou fumar Com o Guerreiro Esse é o Marlos Moreno O jogador Que está emprestado O Flamengo O Paquetá Está no banco O Paquetá Muito bom Melhor na vida real Que no jogo Inclusive Lucas Paquetá O Flamengo Não quer vendê-lo Aqui tem Everton Ribeiro Também Jogador muito Bem avaliado Caro que só Porra Também nós não temos Dinheiro para trazer Paciência Está no banco De reservas Vamos pro jogo Vamos pro jogo Vou entusiasmadamente Dizer Isso aí mesmo Os caras Estão felizes Tom Neon Não vou falar nada Não Ah que saco Para de me perguntar As coisas Vamos pro jogo Vamos cruzeiro Querido De tradição Do brasileiro Não se foder Caralho Vamos aí Rodolfo Geovânio Que é um péssimo Nono Pro sinal Dedé Tomou a bola Vamos David Arrascaeta Arrascaeta David Bruno Silva Vai vai Enfia a bola lá Porra Afinha Bruno Silva Lucas Silva Arrascaeta Sassá David Sassá Olha Que Mano Que tabela Tomara que não seja Um gol de despedida Mas Sassá Abre o placar Para o Zerão Cabulosíssimo Puta gol Tabelinha dele Com o David Uma trama Explosiva E agora Vamos ver René Diego Marcação Boa para Afinha No fundo Cruzou O Sassá Que não ganhou Rafinha David Essa dupla Rafinha David Tá da hora As pontinhas Estão jogando bem Nós chutamos duas bolas Fizemos dois gols O Flamengo Chutou cinco E não fez nada Concentra aí Caralho Marcação dura Vinícius Júnior Jonas Arão E E O Rafael Buceta Sai na bola Desgraça Que merda Que merda Mano Mas no cu Mostra alguma raça Ai Seus bosta Arrasca Ae Penalti Sassá Não vai errar não Diego Alves É fudido Nos pênaltis Ai Pegou Desgraçado Arrombado Demônio Vamos lá Melhorando no jogo Vamos Fazer mais gol Não era pra tomar esse gol Mano Lá no cu Rafael também Elogiar essa bosta Faz isso Agora eu vou xingar todo mundo Que é Tô longe de estar satisfeito Vambora Vamo pro jogo Relê Sassá Está Muito nervoso Pra que estar muito nervoso Sassá Relaxa Para Lucas Silva Bruno Silva Tocou pro Rafinha Rafinha 3 a 1 Pra nós Diego Alves Catou um pênalti Agora entregou A rapadura Deu uma de Rafael ali Ficou todo Trouxa Não saiu na bola Rafinha Meteu 3 a 1 Calma Tem ninguém Com pressa Vamo continuar Aí Calmamente Relax E Ever Vamo Sassá Vamo Sassá Vamo Porra Marcação Foi mal pelo mouse Aí Esqueci Que eu jogo Assim Xingando Pessoas David Rascaeta Bruno Silva Que bosta Dedé Lucas Silva Arrascaeta Lucas Silva David Sassá Que bonito Rafinha 4 a 1 Pra nós Time Fazendo uma partida Espetacular Vou botar Gerson Ou Henrique Botar o Gerson Na vaga Do Lucas Silva Vamo pôr o Gerson Na vaga Do Arrascaeta O Henrique Na vaga Do Lucas Silva E O Kennedy Na vaga Do David Aí eu vou mudar Aqui a função Do Kennedy Vou passar Pra extremo Que é ponta Porque o Kennedy É muito bom Ponta Mas como atacante Igual o Coisa lá O David Joga Ele não é tão bom Faltando 15 minutinhos Aí Concentra Vamos segurar Esse 4 a 1 Que tá da hora Bruno Silva Errou Edilson Dedé Maravilhoso Esse time é demais Cara 4 a 1 Estou muito contente O pessoal ficou feliz Agora vamos encher a cara Vamos tomar as pingas Como é bom vencer Rafinha comanda Cruzeiro Rafinha o melhor jogador Do mundo Inteiro Se o mundo inteiro Ficou besta No FM Prestei ali O Lucas Soares Agora também Prestar no Kaká Os Kaká Só pra time ruim Aí o Joel Acertou com o Werder Bremen Aí o outro jogador Que tá indo embora Ninguém quer a bosta Do Caicedo Caicedo nem voltou Eu já tô tentando Vender ele Prazo para transferências Vai acabar hoje Shoel Foi pro Werder Bremen Bruno Ramírez Foi pro Tom Benci Marcos Sassá Renove Né mano Eu acho que ele vai embora Acho que ele não vai querer Ficar aqui no Eita Sassá negocia com o Porto Aparentemente o Porto Também fez propósito Pelo Sassá Aqui ó Tá vendo Porto apresentou propósito Para o Sassá Aí tá vendo Propósito não negociável Não tem o que fazer Ela já é aceita Automaticamente Olha lá O Cruzeiro aceitou Propósito Porque ela cobre A cláusula de rescisão De Sassá Agora acho que já era né Com o Porto E Qualquer outra bosta De time lá Que tá afim dele O 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 Relatório Relatório do Atlético Eu não quero Relatório de bosta Não conheço O time do Atlético Ah tá bom Tá bom Tá bom Acabou o prazo De transferências Internacionais Zé Gabriel Vai ser emprestado Ao Bragantino Vai lá Meu filho Vai ser feliz O Márcio Sendo emprestado Ao Criciúma Márcio Que é um Bom Volante Eu gosto Dele Ótimos Atributos Mentais Pra um Garoto Vai jogar Por Empréstimo Agora Vamos lá Torcer Pra dar Tudo Certo É Márcio Lotação Esgotada Para jogo Contra o Cruzeiro Uai Atlético Vendeu os ingressos Tudo Então Ô louco A caixinha de sapato Vai tá cheia Estás em ótima Forma Há um bom Ambiente Sem dúvida Estamos Tudo bem Todos bem Uma vitória Sobre o rival Melhor que pode Acontecer Ou não tem Grande importância Eu penso Que é importante Dominar A nossa Própria Região Antes de Abraçar Novos desafios É isso aí Jogos dos Equipos Ah Tá bom Tá bom É isso aí Que jogos Trazem algo De especial Tá A competição É imensa É isso aí Isso aqui Véi Quando você já Respondeu A umas Mil e novecentas Cinquenta Entrevistas Perdem um pouco A graça Até porque A gente sabe Que no fim das contas Não influencia em nada Positivamente Só negativamente Estava sentindo-se Pressionado Não fico nervoso Antes dos jogos Não 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 Eu sou fodão Tendo em conta O histórico Quais são Seus maiores desafios É isso aí Atenção A pequenos detalhes Isso mesmo O louco técnico Do Atlético Wagner Mancini Nem quero saber O que ele diz Eu apenas Concentro A garantir Que estamos Completamente Preparados É isso aí Foda-se Para o técnico Do Atlético Ele tem muita Experiência Nem penso nisso O esporte Só quero me concentrar Na minha equipe Dá-se bem Com o Wagner Mancini É o técnico Do 6 a 1 Técnico Do 6 a 1 Gente boa Deve ter sido brilhantes Eu sei que o Rafinha Quer agradecer a eles Talvez vai aparecer A manchetezinha Com a minha frase De que o Mancini É o técnico Do 6 a 1 É um bom motivo Para não odiar o Mancini O Mancini É uma gente boa Ajudou aí 2011 Naquele jogo Era ele Marcelo Ramos Bem preparado Nem deu a manchete Vai tomar no cu Desse FM Rotor Sei nem quem é Jonathan Brás Vai jogar no futebol português Jogar não Vai ficar no banco Lá num time qualquer Porque esses caras Nunca jogam Impressionante A FM É uma putaria Janela de transferências Eu já sei que fechou Tá bom Marcos Leme É o buradinho lá Que vai ser o técnico Do Sub-20 Briefing tático Pré-jogo Isso aqui é uma coisa Que eu não sei fazer Nesse FM Tá Até por isso Eu mando O treinador adjunto Que é o Sidley Lobo Fazer isso Porque eu não sei Fazer isso E eu sinceramente Eu não Tentei fazer algumas vezes Não entendi direito Eu falei Ah mano Pra que né Pra que que eu vou me desgastar Negócio Não é jogo A gente quer ganhar jogo Só isso Isso aí o Quebra Gaia Aí pode fazer por nós Maicon Assis Passou pelo Cruzeiro Em 2008 Beleza Direto Parece umas mixarias Assim Uns dinheirinho de pinga De um jogador Que passou pelo clube Aí naquele mecanismo De solidariedade Lá da FIFA Sabe Que uma parte Da transferência Fica com os clubes Formadores É direto Aparece um negócio Assim Bom Dinheiro É sempre bem vindo Muito obrigado Pelo montante Que vocês me mandam Deixa eu ver Se eu vou fazer Alguma mexida Na equipe Vou promover Aqui o retorno Do Manoel Na defesa Manoel Jogará Na vaga Do Murilo Que vai pro banco Edilson Dedé Manoel Pará Tá meio desgastado Bruno Silva Lucas Silva Rafinha Rascaeta David E Sassá Deixa eu ver O que eu faço Da minha vida Aqui Acho que eu vou Colocar o Estreal Ascues Carlos Ascues No clássico Na vaga Do Bruno Silva Será Não Foda-se Vamos estrear Esse cara Com o Box to box Aí Lucas Silva Rafinha Rascaeta E David E Sassá No comando de ataque Sassá vai fazer Mais esse jogo Também Enquanto o Sassá Estiver aqui Eu vou botar ele Pra jogar Tá Porque Nós somos assim E é isso aí Marcelo Que rodou ali Ficou fora do banco Então vamos pro jogo Isso aí Vambora Vamos ganhar Essa porra Desse clássico Assertivo Atlético Está em 29º Vamos mostrar O porquê É isso aí Gente É melhor Nossa Será que o atleta Na lanterna Mesmo Que loucura Ataque Tenho fé em você Vai lá E faz a diferença Sassá Vai pro túnel Não quero Não vou falar nada Rola a bola Cruzeiro Atlético Já deu uma porrada No Casares De início Assim que é bom mesmo Dá pra sentir O sangue É Que demais Passar de 10 minutos Sem a gente chutar No gol Tem que brigar Tem que reclamar Tem que achar ruim Um cruzeiro Cruzeiro Caralho Tira 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 Essa desgraça Daí Edilson Pra ninguém Porra do rival Galdezani Alvazeric Não Mano Cú De merda Mostra alguma garra Seus filhos Da puta Tudo errado Edilson Arrascaeta Sassá Vamos porra Empatamos Sassá mete gol Porra Que homem 1x1 O jogo não tá bom Nós não estamos jogando bem O Atlético tá criando muito Não estou feliz Mas não estamos contentes Com essa exibição Arrascaeta Na bola Fabio Santos Tirou Cadê o rebote Edilson Arrasco esse Errou de novo Filha da puta Eric Galdezani Não Rafael Pegou uma Muito bom Rafael Isso aí Caralho Porra Ah Vai pro intervalo Logo Merda Levado nessa porra Não estou contente Agressivo Estou longe De estar satisfeito Terminar a conversa Táticas Eu posso mexer Eu não gostei Do Asco Eu não gostei Mesmo dele Eu vou botar O Bruno Silva No lugar dele Pra recuperar O entrosamento Aqui do Bruno Com o Lucas Que eu acho Que isso fez Uma falta aí Faia minha Erro do treinador Botar Um cara Pra estrear No clássico Não foi legal O que a gente pode fazer Arrascaeta Tá cansadão Arrascaeta Dedé Aldezani Filha da puta David Sassá Lucas Silva Dá no David Rafinha Rafinha Pelo amor de Deus Domina a bola Antes de bater Véi Wilson Vai dando A Donato Silva Perdeu Vai Sassá Sassá David É a virada Celeste Concentra Fica da puta Concentra Marca firme Ó Ó Ó Caralho Desgraça Tomar no cu Time de merda Véi Quem toma gol Assim Bicho Faz um gol E entrega um gol Merda Lucas Silva Sassá Sassá David Fabio Sampos Arrascaeta Edilson David De novo Agora eu vou parar Essa buceta Desse jogo Aqui ó Contenção Retranca Tá Vai jogar na retranca Porque eu tô cansado De ser enganado Que merda Henrique Entra na vaga Arrascaeta Arrascaeta Tá cansado Por isso que eu tô tirando ele Viu Que bosta Vai jogar na retranca Agora Que é pra parar De tomar gol Que bosta Sua Merda Equilibrou E Não toma gol Desgraça Puceta Sua Time de merda Fico puto Com isso Véi O time faz um jogo Bosta Calma Táticas Vamos jogar no normal Aqui Vamos ficar na retranca Pô Mas não só um time De retranca Tirar o Lucas Silva Que tá cansado Vou botar o Robinho É David Do um lado Rafinha do outro Sassá na frente Tocando o terror Vamos jogar Vamos jogar Que nós somos bons Sassá David Robinho David Sassá Bruno Silva Pra fora Robinho na cobrança Penalty 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 Não erra não Sassá Você errou no último jogo Fim de uma ego Você acha que eu esqueci Sassá Gol Vai tá dois Só segurar agora Nos últimos minutinhos Sem sofrimento Sem estresse Tranquilo Toca e me voe Toca e me voe Acréscimos Vamos comer o cu do galo Estamos comendo o cu do galo Mais uma vitória Nada novo Entusiasmado Uma vitória muito boa Valeu Valeu 4 a 2 Engraçado é que eu sou muito falso Que eu fico puto xingando os caras E depois eu só falo Nossa Muito bom As coisas estreou E foi ruim Não gostei Conseguiu É O que eu quero é ganhar Não importa o adversário Isso aí Você conseguiu a vitória É o que pensa do jogo É sempre bom vencer É isso aí Que reviravolta Estou deliciado Estivemos fora do jogo Mesmo os jogadores mostraram caráter É isso aí Que importância Vamos levar a confiança para o futuro Acabou de alargar a sua série Importante ao próximo jogo E os jogadores Sofreu com excesso de confiança Confiança é sempre um fator positivo Sassai esteve em grande forma É um jogador muito bom David foi eleito melhor em campo Esteve muito bem Espero mais no futuro O gol de Cazares Não estou aqui para elogiar adversários Não estou aqui para isso O Cruzeiro sofreu uma elevada quantidade de gols Em remates de curta distância Certamente tem algo mais pertinente Para me perguntar Trouxa Isso aí A gente odeia jornalista Série de vitórias Estamos em primeiro lugar Com 10 pontos 25 Segundo lugar está o Corinthians com 20 Estamos bem Sassai artilheiro É Isso aí Tá bom Ganhamos o clássico O time está firme É nóis Tudo nosso Série boa 5 vitórias Tivemos aquela derrota Para o Corinthians Agora é Paraná e Esporte Vasco na Copa do Brasil Botafogo no Brasileiro Racing na Libertadores Palmeiras Vasco Na Copa do Brasil O jogo de volta E o jogo contra o Racing Só em Agosto Bom galera O vídeo de hoje é esse Aí no próximo episódio Eu boto mais algumas partidas aí Pelo menos chegando até o primeiro jogo Contra o Racing ali Pela Libertadores Passando também pelo jogo contra o Vasco Aí no jogo de ida da Copa do Brasil Beleza? Então ó Se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Usa os comentários Fala alguma coisa aí Ajuda a gente A fazer essa série crescer A ficar legal E também ajudar o canal A continuar crescendo Beleza? Muito obrigado por acompanhar Um abraço E até o próximo vídeo Valeu E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti